Veja nesta edição, ansiedade demais pode prejudicar a saúde. Escolas particulares de Belém querem reajustar a pré-matrícula em até 7,5%. Feira do Pescado será realizada em Castanhal, no nordeste do Pará. Definiu do período do defeso do caranguejo. Chuva causa transtornos na capital paraense. Poeta Antônio Tavernar é homenageado por Carlos Correa Santos. O bate-papo musical com o cantor Marco Monteiro. E uma entrevista sobre educação quilombola. Hoje é sexta-feira, 13 de dezembro, o Nazaré Notícias já está no ar. Olá, começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre um problema que afeta muita gente. Ansiedade. Antes de um compromisso importante, você pode sentir insônia, aflição e até angústia. Mas quando esses sentimentos se tornam preocupantes, é o que você acompanha na primeira reportagem de hoje. Todos os dias, milhares de pessoas assumem compromissos. Iniciam e finalizam trabalhos, vão ao médico, pagam contas, enfim. A maioria desses compromissos despertam um sentimento bastante conhecido, a ansiedade. Eu posso dizer que a ansiedade é um estado de espírito, é um sentimento. É uma sensação que nós vivenciamos em certas condições de vida. Quando a gente se depara com um problema, a gente vai tentar resolvê-lo ou evitar, não é verdade? Então, nessa situação, quando a gente percebe um problema em potencial, o mecanismo de ansiedade, ele é ativado no nosso corpo, o sentimento de ansiedade. Tudo para resolver ou evitar um problema. A ansiedade é um sentimento natural. É a capacidade humana de resolver ou evitar problemas. Mas se é natural, o que faz então com que esse sentimento se transforme em doença? Uma doença que pode desenvolver problemas psicológicos e até físicos. O problema é quando a pessoa não consegue relaxar, quando a pessoa está todo o tempo ansiosa. O que acontece? A ansiedade crônica, ou por muito tempo, tende a levar o corpo da pessoa a um estado de exaustão, de estresse crônico. Então, a pessoa com o tempo, muito ansiosa, ela passa a não dormir, ela passa a ter tendência à depressão, ela já acorda irritada, agressiva, impulsiva, ela tende a ter problema de gastrite, colite, problema dermatológico. Ou seja, a ansiedade, a média e a longo prazo, leva a pessoa à doença, leva a pessoa a adoecer. A linha entre o sentimento e a doença é tênue, mas é importante que as pessoas fiquem atentas a algumas características. Estar ansioso por algum compromisso é normal, mas se essa ansiedade é constante ou por qualquer motivo, merece mais atenção. E o tratamento, como eu estou te dizendo, você pode ser de duas formas. Ou com psicoterapia, com um profissional psicólogo, ele vai sentar e vai ensinar métodos, abordagens para você, entre aspas, relaxar. Mas, dependendo da intensidade do problema, também tem o psiquiátrico, que aí nós usamos algumas medicações que abaixam esse nível de ansiedade. E a pessoa volta a trabalhar normalmente, volta a se relacionar normalmente com qualidade e com bem-estar. Nosso assunto agora é dengue. Com a chegada do período de chuvas na Amazônia, a estimativa é de aumento no número de casos. No estado do Acre, de janeiro a novembro deste ano, foram notificados 5.415 casos de dengue. Um aumento de mais de 5% em relação ao ano passado. Segundo o levantamento da Secretaria de Estado de Saúde do Acre, 57% dos casos surgem de caixas d'água, apontada como depósitos predominantes do desenvolvimento da larva do mosquito. Vasos de planta, bebedouro de animais e de gelo de geladeira representam 28% dos locais. E atenção pais de alunos, vamos falar dos gastos com a educação. As escolas particulares de Belém podem reajustar a pré-matrícula em até 7,5% no mês de janeiro. O aumento pode variar entre 6,5% e 7,5% na pré-matrícula. Porém, o reajuste a ser fixado nas mensalidades dependerá da inflação calculada para o mês de dezembro. Caso o aumento firmado em acordo com o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares e Procon seja inferior a estes percentuais, a escola devolverá a diferença do valor. E caso o valor pago em janeiro seja maior, a diferença deve ser paga pelos pais a partir de fevereiro. O percentual de reajuste será definido em janeiro de 2014. E falando em educação, a Resolução 08 do Conselho Nacional de Educação dispõe sobre o ensino com respeito às particularidades de cada grupo social, neste os quilombolas. E para compreendermos as políticas públicas e as leis que garantem a educação dos povos quilombola, a repórter Carolina Guimarães conversa com a Keila Couto, do Centro de Estudos e Defesa do Negro no Pará. Carolina, é com você. É isso mesmo, Larissa. A educação escolar quilombola está sendo debatida em um seminário que acontece na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Regional Norte 2. E aqui ao meu lado está a professora Keila Couto. É uma professora de uma comunidade remanescente de quilombola. Professora, obrigada por sua participação aqui conosco. Para que a gente entenda um pouco a educação quilombola, fale para a gente da realidade da sua comunidade. Olá, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando a respeito das comunidades remanescentes de quilombo. e entendo que é importante divulgar a nossa cultura e a nossa diversidade. Você é professora da comunidade Igarapé-São João, que fica no Médio Itacuruçói, que é uma ilha de Abaitetuba. Qual é a realidade dessa localidade e da educação nesse lugar? A comunidade, eu sou professora da escola, professor Manuel Pedro Ferreiro, que fica na comunidade remanescente de quilombos. Ali, a gente é uma comunidade que já é titulada, onde a gente busca trabalhar dentro da escola as culturas e costumes dos nossos alunos. E divulgar tanto ali quanto fora dela o que de fato realmente nos interessa. Agora, professora, o que se busca muito, como a senhora mesmo colocou, é esse resgate da tradição quilombola. De que maneira que isso é trabalhado em sala de aula? Existe uma lei que garante esse resgate e essa disciplina na grade curricular da escola? Sim, já existe a lei. E a gente busca, de fato, implementar dentro do currículo escolar para que ela seja, de fato, garantida. No seminário, a gente discute essas políticas públicas voltadas para dentro da educação quilombola. Para que seja um currículo diferenciado e não um currículo que já está pronto e acabado. Agora, professora, existe uma diferença da educação dentro da comunidade remanescente de quilombola? Sim, porque ali dentro da comunidade a gente procura priorizar a realidade dos nossos alunos. Porque o aluno, quando ele vem para dentro da escola, ele já traz um conhecimento. E ali existe, dentro da nossa comunidade, são alunos e a comunidade remanescente de quilombos. E existe uma diversidade cultural muito grande. Então, a escola tem uma responsabilidade e um papel muito grande no que tange isso. Nós, enquanto professores, temos que dar conta desta demanda. Por exemplo, nós atendemos alunos que são católicos, evangélicos, urbandistas. Então, a gente tem que conseguir abranger essa diversidade que é bem ampla. Além dessa busca de abranger essa diversidade, quais são as principais dificuldades relacionadas à educação escolar quilombola? Bom, acredito que seja o treinamento dos profissionais. Como a comunidade fica um pouco afastada da sede do município e até daqui também da região metropolitana, os professores têm que se deslocar da comunidade para fazer o treinamento. Ou alguém responsável por treinar esses professores tem que se deslocar até a comunidade. Que saia daqui de Belém ou então de Abaitetuba. Ou então de Abaitetuba ou de qualquer estado que esteja ofertando a profissionalização, no caso, o ensino para os professores. A dificuldade que a gente encontra também é com relação à metodologia. A gente precisa buscar metodologias que sejam diferenciadas para dentro da comunidade quilombola. Porque existe a comunidade quilombola e existe a comunidade rural. Não é a mesma coisa, né? A gente sabe que costumes e tradições são totalmente diferentes. Então a gente precisa garantir isso dentro de sala de aula. Que metodologia seria essa? Olha, é que realmente traga para dentro da escola o reconhecimento dos alunos. Que eles se enxerguem como alunos negros. Ok, professora, obrigada. Daqui a pouco a gente volta a conversar um pouco mais sobre isso. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Marissa, é com você. Obrigada, Caroline. Motoristas que circulam pelo entroncamento em Belém devem ficar atentos porque até às 5 horas da manhã deste sábado, parte do complexo estará interditado. O bloqueio inicia no acesso da Avenida Augusto Montenegro à Avenida Pedro Álvares Cabral. Os carros que seguirem pela Augusto Montenegro deverão sair por uma das cinco rotas alternativas. A rodovia do Tapanã, a Transbangueirão, a Avenida Centenário, a Rua da Marinha e o Conjunto Coab. A interdição é para a realização de trabalhos de saneamento como parte das obras do BRT Belém. Neste final de semana, os moradores de Castanhal, no nordeste do Pará, poderão contar com o peixe mais barato. Algumas espécies serão comercializadas até R$ 4,00 o quilo. A Feira do Pescado, que acontece em Castanhal, no estado do Pará, ficará aberta ao público até às 13 horas. Serão mais de 15 espécies de peixe comercializadas, sendo um dos mais baratos o xarel, custando R$ 4,00 o quilo. De acordo com a Secretaria do Estado de Pesca e Agricultura, a Feira do Pescado deve ser realizada em vários municípios do interior do estado do Pará nos próximos meses. A Feira do Pescado em Castanhal será no sábado, das 7 às 13 horas, na Feira do Agricultor, que fica na Travessa Comandante Assis, no centro da cidade. E falando em peixe, a Superintendência Federal da Pesca fará atendimento no sul de Roraima. A ação itinerante será em três municípios a partir do dia 18. O objetivo é ajudar pescadores a resolver questões pendentes. Os atendimentos começam em Caracaraí, depois seguem para a sede do município de Roiranópolis, na manhã do dia 20, e terminam em São Luís, no dia 21. Ainda sobre o setor da pesca, uma reunião entre a CEPAC e órgãos ligados ao meio ambiente no Pará definiu o período do defesa do caranguejo no estado. O primeiro período vai de 2 a 7 de janeiro e de 17 a 22 do mesmo mês. O segundo período começa de 31 de janeiro e vai até o dia 5 de fevereiro. Já o terceiro período começa em 2 de março e segue até o dia 7, recomeçando o dia 17 e se estendendo até o dia 22. E o quarto vai de 31 de março a 5 de abril de 2014. Durante todos esses períodos, fica proibido o transporte, beneficiamento, industrialização e comercialização do caranguejo no Pará. Os infratores sofrerão punições administrativas. Quem comercializar caranguejo durante o defeso, deverá apresentar a declaração de estoque. A fiscalização será feita pelo Ibama, Delegacia do Meio Ambiente e SEMA, com apoio do Batalhão de Polícia Ambiental da PM. Uma instrução normativa com todos os detalhes do defeso do caranguejo será publicada semana que vem no Diário Oficial do Estado pela CEPAC. Na tarde de ontem, uma forte chuva atingiu Belém. O Instituto de Meteorologia registrou ventos de até 60 km por hora. Durante o vendaval, uma mangueira com mais de 20 metros desabou na Praça Frei Caetano Brandão, no Complexo Turístico Feliz Lusitânia. Parte do telhado da Catedral também foi danificado pela chuva. Na Estação das Docas, um espaço de 30 metros dos armazéns 1 e 2 foram parcialmente destelhados. Como medida de segurança, a visitação ao espaço foi suspensa por tempo indeterminado. E mais chuva pode vir neste final de semana. Vamos acompanhar a previsão do tempo. Na região metropolitana de Belém, o tempo fica nublado com possibilidades de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 33. Em Giparaná, o clima fica nublado com pancadas de chuvas e trovoadas. A mínima é de 23 graus e a máxima de 34. Em Sinop, o clima fica encoberto com pancadas de chuvas e trovoadas. A mínima é de 22 graus e a máxima 36. E a previsão também é de chuva em Manaus neste final de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia no Amazonas prevê que as temperaturas variem entre 22 e 35 graus. Hoje o dia amaneceu nublado em Manaus e, conforme a previsão, a tarde deve continuar com o tempo fechado com pancadas de chuva. A noite será parcialmente nublada. A temperatura mínima será de 26 e a máxima de 35 graus. E você acompanha ainda nesta edição, poeta Antônio Tavernar é homenageado por Carlos Correa Santos, o bate-papo musical com o cantor Marco Monteiro. E continuaremos a falar sobre educação quilombola. O Nazara Notícias volta já. Voltamos falando de oportunidades de qualificação profissional. O Instituto Federal de Educação no Pará oferece quatro novos cursos em Belém. As inscrições estarão abertas até o dia 18. A repórter Patrícia Nascimento tem os detalhes. Os cursos são de aplicador de revestimento cerâmico, pedreiro e encanador e instalador predial. Todos os cursos são oferecidos no período da manhã e da tarde. As inscrições vão até o dia 18 de dezembro e os interessados podem se inscrever preenchendo os dados pessoais no site do Pronatec que aparece aqui no seu vídeo. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E falando em educação, vamos voltar com a repórter Caroline Guimarães, que conversa com a Keila Couto do Centro de Estudos de Defesa do Negro no Pará. Elas conversam sobre a educação escolar quilombola. Caroline. Isso mesmo, Larissa. Professora, existem duas demandas dentro das comunidades remanescentes, né? Que demandas são essas? Dentro do município de Abaitetuba, como também no estado do Pará todo, nós recebemos dentro das nossas escolas alunos que são descendentes, remanescentes de quilombos de fato. Porém, quando eles passam para a rede estadual de ensino, eles são atendidos pela Secretaria de Estado, são alunos do estado, mas eles estudam dentro do nosso espaço escolar. Só que para o sistema, para o MEC, eles não são reconhecidos como alunos quilombola, eles são reconhecidos como alunos urbanos. Então, todo e qualquer projeto e recurso que chegue na escola, ele precisa primeiro ser reconhecido pelo sistema. Então, se ele não for cadastrado como aluno quilombola, ele não vai receber projeto e nem recurso nenhum destinado para esse público. Ele vai receber recurso sim, mas voltado para a educação da área urbana, que no nosso caso, esses alunos saem prejudicados por conta disso. É um impasse bastante complicado e o que a gente busca é que esses alunos sejam reconhecidos de fato como alunos remanescentes de quilombos. E para discutir questões como essa, está acontecendo o seminário que trabalha sobre educação escolar quilombola. O que é que está sendo, além dessa questão, o que é que está sendo discutido a mais? No seminário, nós discutimos a educação quilombola no estado do Pará todo, e ali também se discute a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio até o nível superior. Também se discute sobre o transporte escolar e alimentação escolar e a infraestrutura, como construção de escolas e outros aspectos. Então, foram formados dois grupos de trabalho, onde o primeiro discute sobre o ensino como um todo, nas suas modalidades ali, como educação infantil até o ensino superior. E o outro grupo, ele faz trabalho sobre a infraestrutura, como no caso, o transporte escolar e alimentação. São discutidos ali propostas e colocados no documento, para que esse documento, ele chegue a um âmbito maior, para que a gente possa conseguir aquilo que a gente almeja. Como garantir alimentação escolar diferenciada para as áreas remanescentes de quilombola, no nosso caso, nas ilhas de Abaitetuba. Nós já temos essa per capita maior, os nossos alunos, eles já são contemplados com esse diferencial da merenda escolar. No caso, como eu acabei de falar há pouco, faltaria os alunos do Estado também serem incluídos nesse mesmo processo. Agora, professora, essa diferenciação, ela acontece só com relação aos recursos ou não? Existe também uma diferenciação na educação? Com relação à educação, eu acredito que não, porque a metodologia é diretamente aplicada dentro de sala de aula. Então, o professor, ele se entrelaça ali de vários aspectos, para que ele possa passar para o alunado dele aquilo que ele almeja. Que é fazer com que esses alunos, eles se aceitem como negros e tenham o prazer de dizer assim, não, eu sou negro mesmo e eu vou assumir até quem vier me perguntar, eu vou dizer que eu sou negro. E por que sou mesmo de fato? Para que esses alunos de fato se reconheçam. Falta fortalecer essa identidade. Agora, professora, no seminário, os grupos, diversas pessoas participam desse seminário e estão divididas em grupos. Cada grupo discute determinadas situações. O que é que vai acontecer dessa reunião, essas propostas que sairão desses grupos? Essas propostas, elas serão, vai ser feito um documento e a partir desse documento eles vão ser entregues para a Secretaria de Estado, para o encaminhado, acredito até que para o governo federal, colocando ali as nossas reivindicações. Para fortalecer o seminário, o CEDEMPA lançou ontem à tarde os livros, as edições aqui, é o ABC, como combater o racismo no Pará, o Guia do Axé e a raça negra aqui, que é a luta pela liberdade. Então, esse material eu deixo aqui para vocês. Obrigada. Esse é um material didático. E onde é que ele pode estar sendo encontrado? As pessoas podem procurar o CEDEMPA mesmo? Sim, pode encontrar. Pode procurar. Obrigada, professora. Obrigada por suas informações e pela sua participação. Boa sorte aí. Obrigada a vocês. Lembrando, então, que o seminário encerra hoje, está discutindo todas essas propostas. Larissa, é com você. Obrigada, Caroline. Os 109 mil eleitores de Ananindeua, que ainda precisam fazer o recadastramento biométrico, tem preocupado o Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Há 45 dias do término do prazo para que seja realizado o recadastramento, o número de faltosos hoje pode representar, inclusive, alteração no número de bancadas dos vereadores nas próximas eleições municipais. Um ícone da literatura paraense recebeu homenagens em um espetáculo intitulado Suave Serenata. Música e teatro traduziram os 105 anos de Antônio Taverná. Acompanhe uma entrevista com o poeta Carlos Correa Santos, que decidiu falar sobre a importância de Antônio Taverná em um espetáculo teatral. Para falar sobre Antônio Taverná, ninguém melhor que Carlos Correa, que está aqui ao meu lado. Carlos, foram 13 anos dedicados a pesquisas. Então, quem foi Antônio Taverná? Antônio Taverná, para mim, é um ícone da cultura paraense. Letrista, dramaturgo, cronista, contista, um artista que se espraiou por diversos palcos, escreveu capítulos memoráveis da cultura paraense. Parceiro do Valdemar Henrique, autor da letra do hino do Clube do Remo, ou seja, é um ícone sem igual. Agora, qual a importância das pessoas conhecerem desse trabalho ser mais divulgado? Bem, primeiro é a gente definitivamente entender que no nosso cenário existem grandes nomes. No ontem e no hoje, o Taverná é um exemplo dessa memória cultural poderosa. entender e conhecer um autor que transformou, inclusive, muito do imaginário amazônico em canções memoráveis, como Tamba Tajá, Foi Boto Senhá, que falam das nossas lendas. Um homem que tinha uma relação muito especial com a religiosidade, que era devoto de Nossa Senhora de Nazaré. Então, é entender o nosso DNA, entender a importância do Taverná e conhecer e ler e saborear as obras desse artista fascinante, é entender a nós próprios. Agora, ao longo das suas pesquisas, alguma situação despertou a tua curiosidade sobre a vida de Antônio Taverná? Eu acho que o que mais me toca na vida do Taverná é o fato dele, muito novo, ter contraído uma doença, que era uma sentença de morte para a época, que era a ranceníase. E não ter feito disso motivo para sucumbir. Muito pelo contrário. Aí é que ele se torna um cara ligado a Deus, conectado com Nossa Senhora. E transforma toda a dor daquele menino, que era um menino, começando a viver, começando as conquistas dele e a começar o curso de Direito. Ele pega isso tudo e se transforma, e transforma isso tudo em conto, poesia, dramaturgia. E há uma coisa muito interessante, uma curiosidade que vale a pena mencionar. O Taverná, ele viveu num lugar que a família e ele batizaram de Rancho Fundo, que ficava ali na Conselheiro, próximo da Generalíssima. E há a lenda que o famoso clássico da música brasileira, No Rancho Fundo, tenha sido inspirado no Taverná. Pode parecer exótico, mas é possível, porque ele era conhecido nacionalmente, embora sem sair de Belém. E figuras importantes do cenário nacional passaram por Belém naquele período. E podem ter levado a história dele. A letra do Rancho Fundo diz, no Rancho Fundo, bem para lá do fim do mundo, um caboclo chora as mágoas. Ele que era o cantor da Primavera. Pode ser o nosso Tony. Agora, Carlos, as pesquisas sobre o Antônio Taverná têm rendido grandes frutos. O que é que você planeja, o que é que você anda fazendo sobre todas essas informações? Bem, esse meu amor pelo Taverná não me deixa dormir, na verdade. Então, já anos atrás eu escrevi um espetáculo teatral chamado Duelo do Poeta com Sua Alma de Belo, que deve voltar ao cartaz em 2014, são dois atores em cena. E tem o Suave Serenata, Conversivox e a Companhia Teatral Nós Outros, que a gente pretende manter sempre no palco, se Deus quiser, e Nossa Senhora de Nazaré ajudar. A gente quer levar para o interior, porque não só a capital precisa conhecê-lo. A gente, inclusive, fica muito feliz que a TV Nazaré esteja nos dando essa oportunidade, que é um veículo que leva o nosso fazer para várias praças. E levar para o paraense, esse paraense tão especial. Muito obrigada, Carlos. Boa sorte, bom trabalho aí. Então, são eventos, são produções que valem a pena conferir. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Durante o mês de dezembro, você acompanha aqui no Nazaré Notícias, receitas de culinárias típicas natalinas. Hoje, vamos aprender a fazer copotone com a chefe Roberta Figueira. Olá, meu nome é Roberta Figueira, e eu estou aqui hoje para dar uma dica para vocês de como fazer um copotone, que é um panetone de copo. Você vai precisar de 500 gramas de chocolate ao leite, e uma caixinha de creme de leite, para fazer a cobertura de chocolate. Vai precisar também de um panetone picado, e de frutas cristalizadas, ou nozes, ou damascos. É importante você utilizar essas frutas, porque são justamente frutas que remetem à época natalina. O modo de preparo é o seguinte, você vai pegar o chocolate, derreter ele em banho-maria. Quando ele estiver bem derretido, você acrescenta o creme de leite, até formar uma consistência homogênea. E aí você pega essa mistura e guarda na geladeira, reserva na geladeira. Depois você pega o seu panetone, pica ele em pequenos pedaços, e reserva também para a montagem. Você vai precisar também de um copo, você pode até decorá-lo, inclusive, para poder ficar bem bonito a apresentação na mesa de Natal. Para a montagem, você vai ter que intercalar entre a cobertura e o panetone. Você pega o panetone picado, coloca no copo, depois você coloca, acrescenta a cobertura de chocolate que você deixou reservada. E depois você vai colocando aos poucos o panetone e a cobertura, até chegar no topo. Aí depois você finaliza, colocando as frutas cristalizadas, ou o damasco, ou as nozes, a fruta que você preferir com a decoração. Estão prontos os seus copotones. Prontos para você colocar na sua mesa de Natal e receber elogios de seus convidados. Eu desejo a todos um Feliz Natal! E acompanhe agora as dicas para o final de semana na nossa Agenda Cultural. A exposição de estilografuras Lua da Artista Yolanda Carvalho continua em exposição até este domingo, no Centro Cultural Sesc Boulevard. Com visitação das 10 da manhã às 7 da noite, a entrada é franca. Com muito jazz e dança de rua, o Curro Velho produz espetáculo em meio urbano, em cartaz hoje e amanhã, sempre às 7 e meia da noite, com entrada franca. E até o dia 29 de dezembro, o Cine Estação das Docas oferece muito romantismo com os filmes Confissões de um Jovem Apaixonado e os Amantes Passageiros, de Pedro Almodóvar. Prestigie! Caldeirão Amazônico é o título do novo trabalho do cantor Marco Monteiro. O CD comemora os 25 anos de carreira do artista e traz um show que traduz exatamente o estado de espírito do cantor. Acompanhe o bate-papo musical da repórter Patrícia Nascimento com Marco Monteiro. Bom, o DVD comemora 25 anos de carreira, mas na verdade são 29 já. E quem vai explicar para a gente é o próprio Marco Monteiro, que está aqui ao meu lado, que vai dizer como é que foi o processo de produção, a proposta desse novo trabalho, Mar. Olha, foi um trabalho muito laborioso, um trabalho de pesquisa, um trabalho que eu estou muito orgulhoso de apresentar para o público e que a resposta do público tem sido assim maravilhosa. O nome Caldeirão Amazônico porque a gente acentua mais nesse Caldeirão a diversidade dos nossos ritmos, dos ritmos da Amazônia. Então nós temos Zuc, temos Carimbó, temos Mar Abaixo, temos Guitarrada, temos Merengue e claro, aquele lado intimista, algumas duas músicas românticas que eu não posso deixar de fazer nunca. Por sobre a floresta amazônica o meu destino de cantador Somalhã, Angola, Brasil, terceiro mundo da mesma cor Eu penso que o homem exala seu cheiro de chão Agora esse DVD é resultado de outros trabalhos, tem o CD, tem esse trabalho de pesquisa e comemora 25 anos da tua carreira. Como é que é esse momento para ti, que já aconteceu em 2010, mas ainda continua sendo um marco? Não, é como eu te falei, só a resposta do público, sabe, o público está aceitando muito, está vendendo bem, eu estou fazendo bastante show e todo mundo se encanta com o trabalho, todo mundo se identifica, né, porque é um trabalho que não pontua só o Pará, se estende para a região norte e para a musicalidade amazônica que é muito linda e muito rica. Esse trabalho é um trabalho de verão, um trabalho praiano e eu tive a trilogia como convidado, meus convidados muito especiais, o Filipe Cordeira, Juliana Sinimbu, Aluê Soares, o Arrael do Pavulage, Fafá de Belém, está nesse CD e nesse DVD comigo, que é Lia Sofia, maravilhosa, enfim, foi realmente uma glória, uma festa, porque é Caldeirão Amazônico a festa. Trago a coragem na voz, mestre Lucindo é cantador, mangueiras resistem ao tempo e ao universo, devastador, o Bosque Rodrigues não é a lagoa do rio, mas nele a vida habita... Novos projetos para o 2014? É, eu estou preparando um material, esse trabalho, Caldeirão Amazônico tem, é um trabalho que tem 14 faixas, das quais seis são de minha autoria, letra e música, e eu já preparei para um próximo trabalho, né, que eu estou quase perto dos 30 anos de trabalho e com certeza também vou fazer uma festa altura, essa festa continua, então estou preparando um material muito bacana, que é dando sequência desse trabalho, desse material que eu preparei, então é uma continuidade, né, e que eu estou muito feliz também com novas músicas que estão pintando e estou recebendo já músicas de amigos que eu não sei fazer sozinho, eu adoro fazer com os meus amigos, eles me dão energia, me dão força, por isso eu chego aonde chego. E o Caldeirão Amazônico pode ser encontrado em todas as lojas de Belém, onde é que as pessoas podem achar? Na Figueiredo, Big Ben, Shopping Castanheira, Pátio Belém, enfim, e nos shows, que eu estou fazendo uma temporada, todo sábado, no Solar Grill, que fica ali na Rua Curuçá, esquina com a Soares Carneiro, a gente está lá vendendo também CD, DVD, meu e da trilogia, e é um trabalho muito prazeroso também, que viaja por esse repertório, algum resumo de início de carreira, mas se estende a trilogia também, e se estende a músicas nacionais, músicas que o povo gosta, que chega lá, é um trabalho interativo, e sai pedindo assim pra gente, aí conforme as possibilidades a gente vai atendendo. Marco, muito obrigado por essa entrevista, parabéns pelo seu sucesso. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo espaço. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui, tenham todos um excelente final de semana, se você quiser rever os vídeos que foram exibidos no jornal de hoje, você pode acessar o nosso portal Nazaré, ou a nossa página no Facebook, a gente encerra esse jornal com mais música de Marco Monteiro. Até segunda-feira. Você sabe dançar e cantar, ou seria, eu sei, este aqui não é ruim de janeiro, mas é ruim, eu amar, meu bem, vai ter show de no pré-amar, tem a feira pra tapioca, vou chegar em São Paulo e brincar com o velho bexiga. Ei, não peguei o Ita.